A França vai colocar veículos blindados nas ruas para fazer face à explosão noturna de raiva que muitas cidades do país estão a viver. Após a morte de um jovem negro baleado pela polícia numa operação de controle em Nanterre, foram efetuadas aproximadamente 900 detenções e cerca de 2 mil veículos foram incendiados. O presidente francês Emmanuel Macron condenou a violência e apelou à responsabilidade. Macron criticou os vídeos e os apelos à violência feitos por alguns jovens nas redes sociais. Pensam que se trata de um jogo de vídeo, disse, mas são todos os franceses que pagam por isso. Os danos nos transportes públicos já rondam uns 8 milhões de euros e poderão aumentar nas próximas noites se a violência continuar e despertar o fantasma da revolta dos subúrbios que chocou o país em 2005. Comparisons are being drawn between what's happening now and what happened here in France almost 20 years ago when anger spilled into the streets across the country following the deaths of two teenagers who were electrocuted while hiding from police during a chase in a Paris suburb. Something that residents of these suburbs say is very telling of, the kind of discrimination and abuse they often feel they suffer in the hands of French authorities. Will Emmanuel Macron be able to address those grievances, something that governments before his were unable or unwilling to do? Well, the task ahead for the French president is immense. Annelise Bourges is in Paris for Euronews.